Você já pensou se todos os grupos de oração do Brasil tivessem em sua estrutura uma comissão de missão? Todos os grupos de oração tivessem uma pessoa responsável para fazer missão dentro do grupo de oração. Como que não seria a evangelização em nosso Brasil? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar sobre essa possibilidade dentro do movimento Renovação Carismática Católica. E aí, missionário? Paz e bem ao seu coração. Aqui quem vos fala, é claro, já de São Cantuária. E a Renovação Carismática Católica, em seu âmbito nacional, tem uma comissão de missão. Atualmente é a Maristela que coordena essa comissão. E essa comissão, ela existe para pensar a missão da Renovação Carismática a nível de Brasil. E recentemente, no meu grupo de oração, o Israel, que é o coordenador, me convidou para coordenar uma comissão de missão no grupo de oração. E olha que interessante, já pensou se todos os grupos de oração do Brasil tivessem uma comissão de missão, pessoas que pudessem pensar a missão, sonhar com a missão, dentro dessa estrutura chamada grupo de oração, Como que não seria essa evangelização? Como que não seria, então, o anúncio do evangelho se todos os grupos, mais de 50 mil grupos de oração, mais de 20 mil, desculpa, mais de 20 mil grupos de oração em todo o Brasil tivesse uma ação missionária todo mês, uma ação missionária a cada três meses? Como que não seria isso? Então, nesse vídeo, eu quero te dar alguns pontos de como que isso pode acontecer e como que mudaria, então, a estrutura missionária desse movimento chamado Renovação Carismática Atômica. Mas antes, quero te convidar a se inscrever nesse canal, ativar as notificações e deixar o seu like se esse vídeo for relevante para você, ou deslike se você não gostar. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer para essa discussão sobre uma comissão de missão no grupo de oração é a missionaridade. Se tiver uma pessoa responsável no grupo de oração para sonhar e planejar a missão no grupo de oração, com certeza irá despertar nos jovens, nos adultos, nas mães, nos pais, nos servos da Renovação Carismática Atômica o desejo de anunciar, o desejo missionário, essa audácia missionária que nós pudemos ver no passado, na igreja primitiva e também na Renovação Carismática Atômica do passado. Então, essa missionaridade, com certeza, ela voltaria com força e com certeza nós veríamos muito mais pessoas sendo tocadas, muito mais pessoas se encontrando com Jesus porque teve pessoas audaciosas que anunciaram o Evangelho de Cristo. O outro ponto que eu gostaria de trazer é a institucionalização da missão. É preciso pensar de maneira institucional como que a missão pode adentrar o nosso meio. E uma comissão de missão dentro dos grupos de oração, com certeza, ela iria pensar, iria aumentar ainda mais uma estrutura missionária que hoje já existe na Renovação Carismática, porém é muito tímida. Nós temos poucos projetos de missão acontecendo no movimento. Nós temos muito mais projetos acontecendo pelo Ministério Jovem, que são os Jesus em algum lugar, no litoral, no sertão, nas praias, como é aqui no Tocantins. Mas nós não temos uma estrutura mesmo, assim, em nível de renovação carismática católica no que diz respeito à missão. Nós precisamos entender que quando nós somos batizados no Espírito, automaticamente nós somos missionários. E se uma pessoa que é batizada no Espírito, ela descobre que dentro do grupo de oração existe uma estrutura específica só para a missão, então, basicamente, ela vai pensar, é preciso anunciar, é preciso ser missionário, é preciso sair para a missão. E é muito interessante porque a institucionalização de uma missão, de uma estrutura missionária para a renovação carismática, não é algo fechado, não é algo engessado, é algo que alguém vai planejar, vai estar lá pronto para planejar a estrutura missionária do grupo de oração, também da diocese, da cidade e assim por diante. Um exemplo claro disso é que a renovação carismática católica tem institucionalizado o projeto Semeando a Vida no Espírito, que são pessoas que são responsáveis para buscar recursos de maneira coletiva para o projeto da renovação carismática na nossa sede nacional. Então já temos um representante estadual, ou seja, já existe uma estrutura. E já pensou se tivesse também uma pessoa responsável para organizar a estrutura missionária de cada grupo de oração, de cada diocese, de cada estado e é claro, no Brasil já existe. O terceiro ponto que eu gostaria de trazer para essa discussão é voltar às origens. A nossa origem é missionária. O Papa Francisco escreve, eu já até fiz um vídeo aqui no canal, sobre isso que a própria realidade da igreja, a própria natureza da igreja é ser missionária. Se a gente não anunciar, nós estamos omitindo aquilo que é o nosso chamado, que é ser missionária, anunciar o Cristo. Então, se nós organizarmos uma estrutura, uma comissão de missão para um grupo de oração, até mesmo para um estado ou para um diocese, nós estaremos voltando às nossas origens, que é anunciar o Cristo com mais fervor, anunciar o Cristo nos pontos onde Ele não é anunciado, nas praças, nas casas e aonde for necessário. Então essa comissão de missão é algo que deve se pensar. Eu trago aqui esse vídeo não para trazer uma resposta pronta, mas para discutir o que você acha sobre isso, o que você acha sobre uma comissão de missão nos grupos de oração? O que você pensa sobre a ação missionária nos grupos de oração? Está acontecendo? Os grupos de oração estão fazendo missão? As dioceses estão realizando missão? Ou há poucos ministérios que fazem missão acontecer, que vão em locais onde Jesus realmente não está sendo anunciado? Como que você pensa sobre isso? Deixe aí nos comentários o que você acha, o que você pensa. E ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações. Se você não gostou, pode deixar o dislike, pode deixar o like. E nos vemos num próximo vídeo aqui, toda quinta-feira, falando sobre missão. Hoje discutimos sobre a missão no grupo de oração. Semana que vem podemos falar sobre outro assunto relacionado também à missão. Um abraço!